Prontos pra mais um vídeo aqui no nosso canal de odontologia. Você que quer ter um sorriso lindo, branquinho, todo certinho e tá acompanhando aqui no canal doido pra chegar a hora que a gente vai falar desse assunto. Chegou a hora, você que quer saber sobre clareamento dental. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o clareamento. Antes de escolher qual é o método, qual é o geoclareador que você vai utilizar, eu quero chamar a atenção pra dois aspectos. Primeiro, clareamento é com dentista, tá bom, pessoal? Existe uma série de riscos atrelados ao clareamento e a única pessoa que pode controlar tudo isso é um profissional habilitado. A indústria volta e meia lança produtos aí que prometem clarear os dentes, mas ela não tem como garantir que você vai usar esses produtos em casa e não vai ter esses efeitos colaterais. Você quer fazer um clareamento? Procure um dentista. As informações que eu vou te passar aqui são pra esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre clareamento, mas sempre tem que ser feito por assistência de um dentista, tá bom? O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção pra vocês, pessoal, é que clareamento dentário clareia dente, não clareia outras coisas. Olha, mas parece óbvio, né? Clareamento dental clareia dente. Acaba não sendo tão óbvio assim dentro do consultório. Então se você tem dentes restaurados por resina, você tem coroas de porcelana, você tem implante com coroas sobre implante, esses materiais eles não vão ser clareados pelo geoclareador. O que vai clarear vai ser o dente. Então se você tem ali uma cor que você tá julgando que tá amarelada, que tá meio escuro e você quer clarear, você vai clarear os seus dentes com geoclareador. E vai começar a ter uma diferença cada vez maior entre a cor dos seus dentes e a cor dos trabalhos protéticos. Então seria indicado que você clareasse e depois trocasse esses trabalhos protéticos, tá certo? Ou melhor ainda, se você tá prestes a fazer trabalhos estéticos, trabalhos protéticos como lente de contato, coroa, faceta, seria interessante que você trabalhasse essa cor antes com o seu profissional. Faça o clareamento, se você julga necessário. Chega a cor que chegar, você vai ver que cada um tem o seu limite de clareamento. Após atingir esse limite, atingir a sua satisfação, aí sim vamos trabalhar na cor das próteses, das lentes de contato, das resinas, seja o que for. Porque a partir daí, a resina, a cor da resina, a cor da lente de contato, a cor do trabalho protético vai ser escolhida com base na cor dos seus dentes. E não vai mais mudar. Clarear depois da cor já escolhida, você pode estar exacerbando cada vez mais essa diferença. Tá claro? Então, pra introduzir, foi isso aí. Moral da história. Clareamento é com dentista, não é por sua própria conta. Tem que ser supervisionado por um profissional habilitado pra isso. Clareamento dentário clareia dente, não clareia resina, não clareia porcelana e outros materiais restauradores. Então, se você tem restaurações na boca, coroas, próteses e quer fazer clareamento, saiba que seus dentes vão clarear e as suas restaurações não. Se você gostou das dicas, continue acompanhando a gente aqui no canal. E a gente vai trazer todas as informações que você precisa pra ter um sorriso lindo, que é o que você merece. Fique com a gente e sempre sorrindo! Você que tá gostando desse papo todo sobre clareamento, quer saber sobre vários tipos de clareamento, nós temos vários vídeos aqui na playlist. Clique aqui ao lado que você vai ter acesso a cada um deles. Clareamento caseiro, clareamento de consultório, clareamento de farmácia. Fique ligado e assista cada um até o final, que são informações muito importantes e valiosas pra você.